Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse sábado, tá ligado? Sabadazinha aí, como eu falei pra vocês, estamos aqui no servidor Poteitos, estou com a minha mochilinha, tá ligado? E é o seguinte, eu preciso de um táxi, eu tenho que ir lá pra cima trampar, tá ligado? Só que eu tenho que chamar o taxinho aqui. Eita, eu já vi esse caminhão passando umas três vezes aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês o trampo lá certinho, mano. Hoje eu vou fazer tudo. Só que eu tenho que chamar o taxinho aqui, mano. Pra onde vamos? Pronto, solicitando o táxi aqui. Olha como é que é massa, mano. Não sai do local, só sai, ó. Pronto, táxi. Adalberto Juqueira está a caminho. Pô, louco. Adalberto Juqueira, mano. Vamos esperar ele chegar aí, mano. O cara tá a caminho. A gente vai lá pra fazenda lá, fazer as paradas. Hoje eu tenho que ganhar uma grana. Eu tô com quatro mil ali e tem mais mil empurrada. Tá ligado essa mochila aqui? Essa mochila tava quinze e quanto, não tava? Agora eu fui dar uma olhada lá na loja de comida, que é lá que vende, né? Tá quinze mil, mano. Quinze mil essa mochila, velho. Ainda bem que a gente já pegou agora, velho. Na moral, velho. Eu vou esperar o cara chegar aqui pra gente entrar. Já deixa aquele like e já se inscreve no canal aí. Eu vou ver que semana que vem a gente volta com vida policial, mas ainda a gente tá resolvendo algumas coisinhas, sei lá. Tá, vamos ficar osso. Acho que tá chegando o nosso táxi aí. Boa tarde, boa tarde. Pode entrar aí, meu bom. Tranquilo. O senhor quer ir pra onde? Pra fazenda, lá em cima. Fazenda, beleza. Deixa eu iniciar a corrida aqui. Correto. Por favor, não vai me cobrar teu carro. Não, não. Aqui tá bandeira 2. Ah, sim. E vai até qual bandeira? Vai 3x4, eu acho, se não me engano. Ah, então o 2x tá alto, hein? Tá nada. Vai ver, vai ficar baratinho. Dá o quê? Uns 120, por aí. Ah, então tá tranquilo. A gente arredonda aí, nós dá um descontinho. Correto, correto. Cara, eu vou dar um corte que não tá carregando nada pra mim, ó. Muito tempo, o senhor trabalha na fazenda, né? Sim, sim. Eu tenho um tempinho já. Só que eu tive que pegar umas férias aí, né? Porque eu tive um probleminha na perna. Ixi. Agora eu tô voltando a todo vapor lá. Tá conseguindo um dinheirinho bom lá? Então, quando eu parei lá, né? Quando eu falei pro senhor eu tenho um tempinho, tava tirando a grana boa. Vou voltar agora, vamos ver. Você não tá carregando nada, velho. Mais cedo eu levei um. É, rapaz. Mas 3 mil com a carga, você tava ficando milionário. Tá bom, mas aí que tá. Quem pegou esse momento aí, meu amigo? Conseguiu comprar o carro zerinho ali na concessionária? Não, pode crer. Mas era, sei lá. Tava pagando bem, mas daí durou pouco. Tem que ser um negócio equilibrado, entendeu? Exatamente, só daqui a pouco os caras tão comprando até a concessionária, né? É, bom. Aí não dá não. É, até que o valor não tá ficando caro não do táxi. Eu tenho que arrumar um radinho aqui, senhor. No táxi. É mineiro. Colocar umas musiquinhas. É, o radinho é bom. O radinho é bom. Eu, na verdade, eu sou mecânico. Só que a mecânica tá muito parada porque não tá tendo muito movimento aí na concessionária e tal. Pouco carro. É, que o pessoal tem que trampar, né? Não tem que comprar um carro aí. Meu Deus, tá caindo. Eu falei, pô. Por isso que eu tô ganhando de primeira pessoa aqui. Vou pegar um bico de taxista ali pra mim ver como é que é. É, o taxista você vai ganhar uma graninha boa aí também. É assim, eu vou te falar. É mais pra ganhar um extrazinho no fim do mês aí. Porque pra viver disso aqui é meio complicado, viu? Mas com o tempo aí, o senhor vai trampando, vai ajutando o seu dinheiro aí. Ah, é. Pode já ficar parado. Aê. Finalizar aqui a correta. Chegou em quanto? Vai te dar o valor aí certinho. Tá encerrando aqui. Calma aí pra falar. Deu 94,71. Aí, ó. Certinho. Certinho. Muito obrigado, viu, doutor? Pra vocês aí, só chamar a gente aí. Pra vocês aí do mecânico também, tem meu cartãozinho na rede social aí, no tablet aí. Se acessar aí, você vai ver o Mecânica Mineira aí. Tem uma página aí. Tranquil, tranquil. Tem um cartãozinho lá. O carrinho dá uma passada lá. Fechou. Tamo junto. Valeu. Valeu. Vai nós. Aê, cara, gente boa ali, hein, mano? Ih, tá tendo fila aqui, velho. Ela tava ali agora há pouco. Tá tendo fila, velho. Pra poder pegar trampo aqui, mano. Eu tenho que ajeitar meus óculos. Eu tô tendo alucinação. Eu tinha visto ela lá. Tá tendo trampo ainda aí, irmão? Vai, mano. Tô esperando o trampo aqui, meu chegado. Ih, rapaz. Caralho, o pessoal tudo esperando pra trampar, velho. Tá tudo cheio, velho. Tava tentando pegar a mina lá. Agora tu tomou meu lugar aqui na frente aqui, maluco. Tu tá querendo é tudo, hein, mano? Nossa, essa fila aqui vai demorar, hein, guys. Não, mas ele não conseguiu gadear. Perdeu a vez, hein, maluco. Agora, ó. Aí não conseguiu nem a mina e nem a vez na fila aí. Vou te deitar a porrada, hein, maluco. Olha, mano. Quer vender sua vaga na fila? Não, maluco, eu saio aqui pra ele pegar a mina ali, maluco. Fui lá e atrapalhou o corte dele lá. Ele perdeu a vez aqui, ainda chegou e ainda atravessou na minha frente aqui. Aí fica difícil, né, mano. Fui lá na Humilda lá pra não bugar o veículo da mina lá ainda. Passa o trator nele, porra. Passa o bloco até aqui. Vem me chamando de gado ainda, que eu ia passar o cheio. Rapaz, misericórdia, vocês falam mais do que a privada lá de casa, viu? Porque a bichinha tá entupida. Tá ficada, cagada, que eu dou misericórdia. É um barulho que faz. Deixa eu criar minha rede social em paz aqui, irmão. Pode criar, meu chegado. É só encostar pra vir, ó. Esse tempo que eu saio do meu lugar aí também, que eu vou te deitar a porrada, maluco. A minha rede social está criada. É que agora ele vai parar de ser gado aqui, vai ser gado online. Ele criou só pra adicionar a mina lá pra dar de novo lá, maluco. Pera aí, irmão. Ai, meu Deus do céu, eu tô apertado. Tem o que... Ai, pera aí, já volta aí, cambada. Pera aí. Já avance, já avance. O moleque é louco, maluco. Gente, ô meu Deus do céu, eu fui ali no hospital. Eu fui ali no... Foi no banheiro público ali da roça. Tem um botãozinho ali, sabe? É, ô meu Deus, pra mentalizar. Como é mentalizar pra sentar? Meu Deus, qual o botão? É o seu aí, pô. É o teu, pô. Não é o nosso, não. Não, velho. Fala aí, gente. Meu Deus, vou dar uma passada ali pra ver se tem esse tanto de gente mesmo, velho. Calma aí, já vou. Deixa eu ir, velho. Calma aí, guys. Pô, tem um pão ali, né, velho? Eu não vi esse tanto de gente aqui, não. Eu não vi nem carro, velho. Deixa eu ver se tem muita gente aqui mesmo. Esse campo aqui tá vazio, velho. Ah, não, mano. Esse campo aqui tá vazio, velho. Não tem ninguém nesse campo aqui, velho. Aí não. Aí tá de tiração, velho. Ou que esses caras são novatos e não sabem como é que pegam o trampo, velho. Ou sei lá, tio. Bom, pessoal, voltando aqui. Vamos ver, vamos ver. Aparentemente, saiu uma atualização. Eles devem ter corrigido a parada aí de trampo, velho. Ah, não, mano. Fila de novo não, velho. Deixa esses caras entrarem aí, vai, tio. Ah, não, velho. Que isso, mano. Tá doido. Eu vendo toda hora que isso aqui tá cheio, velho. Tá cheio ainda? Porra, tá lotado, velho. Que isso. Como que eu vou trabalhar assim, mano? É, guys, tá osso, mano. Tá osso. É, parece que você vai conseguir agora. O cara deve parar aí. Aquele trator ali embaixo. É, guys, tá osso, tá osso, mano. Não vai dar pra gente fazer isso aqui não, velho. Queria muito mostrar pra... Ufa, tá quase ainda só atropelado, velho. Deixa eu só checar se realmente tá cheio aqui. Mas acho que agora... É, tem gente ali, tem outro ali, tem mecânico. É, tá nascendo aqui, eu acho. Tá tudo cheio mesmo, ó. Tá nascendo. Ou alguém que o pessoal abandonou e aí bugou, tá ligado? Ficou parado aqui, ó. Não nasce mais, mano. É, vocês vão consertar essa parada ainda, guys. É foda, mas... Fazer o quê, mano? O que a gente tem que fazer, então? Voltar pra cidade, velho. Vou ter que ficar lá na cidade, porque vou fazer outras coisas, velho. Não tem como ficar parado aqui, não. É um videozinho de sábado aí. Pode ser que fique pequeno. Diferenciado. Opa, o rapaz do táxi aí já foi embora já, mano? Esse é o próximo, Cabelo Verde. Conseguiu aí pegar a parada, cara? Onde é que ele conseguiu? Boa, boa, boa. Esse é o próximo, hein. Vai lá, vai lá, irmão. Vai lá. Vai lá, Cabelo Verde. Aê, consegui, aleluia. Tira lá pra ver se eu consigo. Aleluia, consegui, velho. Deixa eu vir aqui agora, de boa. Vambora, vambora. Aleluia. Vambora. Nossa, achei que eu não ia conseguir, velho. Aleluia. Conseguimos da cagada. Vambora, vambora. Vamos plantar, velho. Tô chegando ali no local. Falei, mano. Nossa, foi falar, tá ligado? Do nada. Olha, naquela paradinha, ele é pequenininha, velho. Só tem, acho que, pra mim mesmo ali, naquela marcação ali, hein. É reservado pra mim, mano. Olha isso, velho. É, aqui cabe mais outro, né. É pequenininho o campo, hein, mano. Pô, a gente pegou um campo pequenininho, mas tá bom, né. Tá bom, melhor do que nada. Deixa eu virar. Ai, sem querer, sem querer. Prejuízo, já. Calma aí, deixa eu dar ré. Aí, já acoplou. Vambora. Vambora aí, ó. Olha lá, hein. Vamos certinho aqui. Vamos limpar. Aqui a gente tá limpando. Limpando e já botando... Fazendo o buraco pra poder fazer o quê? Pra poder botar a semente, tá ligado? Essa aqui é a primeira leva. Mas eu preciso muito aprender a dirigir isso aqui. Então, como vocês estão vendo aquele negócio amarelo ali, eu não tenho como guiar. Ah, ele é sozinho, velho. É tipo... Tá ligado? Vocês entenderam? Sem querer invadir ali outro pedaço. Vambora. A gente faz isso aqui três vezes. Ainda bem que o campo é pequenininho, velho. Como o campo é pequenininho... Ó, eu vou tentar fazer certinho agora, ó. Não vou invadir o campo do cara. Mas vai demorar um pouco, no mais, né. E aí, conseguimos. Vambora. Agora vai ser difícil também, hein. Ah, agora a gente tem que aguardar, ó. Ó, vamos aguardar. Então, aqui eu já vou deixar meu tratorzinho parado aqui. Porque a gente vai começar a plantar agora a semente, ó. Vamos aguardar um pouco. Aí a gente vai botar as sementes no localzinho certinho que vai aparecer pra nós agora. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar dinheiro, né, mano. Preciso de dinheiro, filho. Vamos comer um taco aqui, né, velho. Vamos comer um taco aqui, que eu tô com fome, mano. Vamos tomar a aguinha também, que eu tô com a sede, velho. Aí, safe, safe, safe. Ué, mas tá demorando, hein, velho. Ah, agora apareceu aí, ó. Hum, ó. Calma aí que eu vou ter que chegar o trator um pouquinho mais pra frente. Olha o tanto, mano. O campo é pequeno, mas as sementes são as mesmas. É, eu não sei se ainda tá assim. Mas, você tá vendo a ordem que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu tô botando a semente aqui. Essa é a mesma ordem depois, quando eu for pegar o saco lá de... Tá ligado? O saquinho lá. Pegou aqui, beleza. Então, sempre direita e esquerda primeiro, pra gente não confundir depois. Vocês vão ficar... Vocês vão entender depois, quando a gente ficar tudo certinho. Nossa, isso aqui vai demorar um pouco, hein, velho. E eu já tinha feito isso na semana passada, só que deu ruim, né. Aí, eu não consegui. Agora sim, agora vai dar certo, porque... Troquei de gravador. Tô usando do próprio da placa de vídeo. Cara, ele já tá levando pra vender, mano. Tá, vocês estão vendo que é muito aqui, né. Então, eu vou plantar tudinho. E assim que terminar de plantar, eu volto com vocês, velho. 63 a frequência? A gente tá marcando de fazer uns proteínas pra implementar o preço do clipe, sabe? Aí a gente já fez umas... Ah, pode crer. Não tô conseguindo enviar pro cara ali, eu tentei. Então, se eu botar aqui no radinho 63... Bom, já tô sincronizado com os caras lá, velho. 63. Isso aqui vai demorar para o caramba. Testando, testando. Todo da paz, todo da paz. Cadê você, doutor? Ah, eu estou tentando trabalhar de outra coisa. Eu acho... É... Eu recebi essas informações que o Beritz estava pagando bem, mas não estão pagando, não. Tá sim, doutor. Tá... O Beritz tá dando... A cada quatro minutos, tu faz uma entrega, doutor. Então, tá tipo... Bem... Valendo até que tá valendo, é bem. Eu não gostaria disso não, senão. Quatro minutos e... Até eu fazer o trajeto até lá... Pegar a entrega e depois... Deixa eu desligar o radinho ali, que senão, mano... A gente vai ouvir a conversa até do Papa ali, tio. Aê, a última, a última... A última... Aguarde para continuar o plantio. Agora a gente vai aguardar, mano. Vai aguardar que a gente agora vai jogar o fertilizante, se eu não me engano, hein. Vou esperar crescer um pouquinho aqui, né. A gente vai jogar o fertilizante. Deixa eu posicionar já o trator aqui. Aê, ó. Já tá prontinho pra mim ali, ó. Então vamos certinho aqui, né. Você invadiu o terreno do cara ali. Vambora, vambora. Vambora. Vamos passar o fertilizante aqui agora. Pra poder, né, crescer com aquela qualidade boa pra poder vender, mano. Certinho. Nossa, demorou, hein, pra botar aqui a semente, hein. Brincadeira, mano. Essa parte aqui eu tô invadindo porque não tem nada dele, né. Vamos continuar passando aqui o fertilizantezinho, de boa. Bora, bora continuar aqui. Mais uma passadazinha. E aí acho que vai ficar pronto já, hein. Vai ficar de boa o fertilizante aqui. Se não, se jogar muito fertilizante, isso acontece. Mata, você morre, né, mano. Você que vai comer em casa, tio. Chegando aqui no localzinho. Pronto, pronto. Deixa eu botar aqui na frente. Se não me engano, agora eu vou ter que ir lá guardar isso aqui e pegar o caminhão, aquele furgãozinho. Vamos esperar um tempinho aqui. Aí se ele deixar eu pegar o furgãozinho, eu venho aqui e a gente vai começar a empacotar e já começar a vender, mano. Deixa ele chegar aí, calma. Deixa ele crescer aqui, né. Aí, retire as ervas daninhas. Nossa, tem isso ainda, velho. Minha mãe do céu, esqueci dessas ervas daninhas, velho. Deixa eu chegar um pouquinho pra frente. É depois delas ainda, velho. Minha mãe do céu, mais uma hora, velho, pra tirar isso aqui, velho. Erva daninha. As ervas aqui estragam a plantação. Rapaz, já passou um táxi a mil aqui, velho. Brincadeira essa erva daninha, mano. Tá, então, espera um pouquinho aí que eu vou ter que tirar essas ervinhas daqui. Que é bastante. Assim que eu terminar eu já volto com vocês, mano. Que aí acho que vai ser a parte final já da gente ir pegando, empacotando e levando pra vender. Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês. Vocês estão vendo que tem uma plantinha aqui embaixo? Eu já tô quase acabando, hein. Vocês estão vendo que tem umas plantinhas verdes. Quando eu começar a tirar, vocês vão perceber que ela vai sumir, ó. E... Puf! Sumiu. Quer ver? Vou reparar de novo. Olha pra aquela plantinha que tá ali no centro ali, ó. Branquinha, ó. Vou começar aqui. Ó, ela vai sumir, ó. Puf! Sumiu. Viu? Detalhezinho bom, né, cara? Os pessoal, eles pensaram em tudo aqui mesmo, velho. É... Sobre série aqui. Vocês viram que você pediu o pedido série aqui. Então, não tá muito ainda em tudo implementado aqui no servidor. Tá um pouco limitado ainda. Ah, se eu não me engano, o sistema de... O pessoal assaltar ainda não tá liberado. Ou seja, ninguém pode assaltar aqui, se eu não me engano. Eles estão ainda implementando essas coisas. Então, o que eu tô pensando? Em trazer sábado e domingo ainda. A esse servidor aqui. E talvez algum sábado e domingo não tenha. Que eu vou esperar eles atualizar mesmo, tá ligado? Vem uma coisa nova. Eu vim trago pra vocês. Porque sério e sério, o servidor tem que tá, tipo, completado, tá ligado? E ainda não tá. Ainda eles estão na versão beta. O servidor tá na versão beta. Tá ali no canto superior direito. Versão 0.6.24. Quando eu tô gravando isso aqui. Beta live. Então... Fica meio ruim fazer série. Então, eu consigo gravar alguns vídeos pra vocês mostrando, beleza? E amanhã não vai ter, provavelmente, vídeo de roleplay, hein? Provavelmente. Não vai ter vídeo de roleplay. Aí eu vou ver ainda. Mas eu acho que vai ter outro jogo. O jogo que eu trouxe aqui pro canal. Já tem um tempinho. Já queria trazer alguma parada nova que lançou, tá ligado? Recentemente. Agora sim. Aguarde para continuar o plantio. Agora sim. Agora a gente vai fazer o quê? Vai esperar o plantio crescer. Vai guardar esse tratorzão. E aí sim vai começar a colher, velho. Então, guys. É o seguinte. Como vocês estão vendo aí. O servidor reiniciou. Ou seja. Perdi tudo o que eu tava fazendo. Na hora que eu ia ficar pronto pra eu poder levar lá pra vender. O servidor reiniciou. Então é por isso que eu vou colocar pra vocês. Não dá pra fazer série ainda. Não dá pra fazer série ainda. Porque você tá em beta, né, mano? Acontece essas coisas aqui do nada, velho. Então, essa foi a última vez que eu vou mostrar pra vocês essa área aqui da fazenda, velho. Próxima vez que eu vou começar a gravar ou fazer outra coisa. A gente vai passar lá pra cidade, velho. Enquanto isso, deixa eu beber uma aguinha aqui. Vou beber uma aguinha aqui, né. Que tem que beber, né. Olha ali embaixo. Deixa o cara vir plantar aqui agora. Acabou de aparecer essa parada do nada. Demorou? Então vamos lá. Vamos entregar isso aqui. Vamos deixar outra pessoa trabalhar. Ih, tá trancado. Aqui, eu não vou fazer isso de novo não, mano. Isso demora pra caramba. E eu vou lá, faço de novo. E essa porra vai lá e cai de liga, desliga de novo. Aí, mano. Deixa quieto. Deixa passar alguns dias aí. Que aí eu pego e faço de novo. Que aí vem várias atualizações. Tão jogando atualização todo dia, velho. Deixa eu entregar ali que tem gente querendo trabalhar já. Olha o caminhãozinho do cara rosa, mano. Pô, louco. Dá pra escolher a cor do caminhão também. Nem sabia. Aí, deixa ele dar aí a ré de boa. Vamos guardar aqui o tratorzinho, velho. Pronto. Saí do ponto batido aqui. Deixa outra pessoa fazer aquilo ali. Que eu não vou fazer aquilo ali agora de novo não, mano. Pra mim, já deu. Tchau. 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 Tchau.